Boa noite, netinhos da Vovó News SMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, na graça de Deus. Quero que vocês continuem orando pela minha filha, fazendo uma corrente de oração. Eu vou contar assim, resumido. Ela, em março, confusou na escola dela pela primeira vez. E apareceu um tumorzinho no cérebro dela. Não sabemos ainda, mas é bem pequeno. Pegamos na curva. E agora a corrida é pelo milagre. Eu creio muito em Nossa Senhora de Vátima. Nossa Mãe Cia vai interceder por esse grande milagre que eu vou dar esse testemunho pra vocês aqui da cura dela. Provavelmente em maio, bem na época do meu aniversário, depois do dia 10, será agendada a cirurgia. E eu conto pra vocês, vou contar com a oração de vocês. E nós vamos estar orando pra que dê tudo certo. Que Deus coloque um anjo na mesa dos médicos, na mãos do Dr. Rodrigo Mendonça, que vai ser o cirurgião, o neurologista, o neurocirurgião. Então, que Deus opere tudo, tudo dê certo. E caso eu precisar de algo, eu venho falar pra vocês. Mas no momento eu estou confiando na mão de Deus, no comando de Deus, tá bom? Farei alguns vídeos, talvez curtinho, por causa do tempo, que eu não estou tendo muito. Tenho que estar sempre perto dela. Mas ela está medicada, estou lá no remédio. Obrigada pelas orações e palavras boas de vocês. Hoje, eu vou pedir pra vocês qualificar esse vídeo, deixando o seu like, 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 like. Também deixando emojis pra encaixamento do canal, pode ser coraçãozinho. Tuque, 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 carinha feliz. Lique, clique, 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 clique. Tem um sininho aí do lado. Eu vou pedir pra vocês acionar o sininho para receber todas as notificações da vovó News SMR. E tomara Deus que o YouTube, a plataforma, recomende pra vocês. E a gente consiga ganhando cada dia novos inscritos. Ao novos inscritos, eu sempre escrevo, seja bem-vinda. Se for uma menina, neta amada do meu coração, com um neto amado do meu coração. Porque aqui somos uma família de netinhos. Então, não se esqueça de acionar o sininho, tá bom? Hoje, eu vou fazer um pedido da netinha nova inscrita. Ela é nova no canal. Ela pediu um SMR justamente com essas entradas que a vovó usa muito. Que são os objetos de marcação do nosso canal. O sininho, as flores, os corações, os beijos, a carinha feliz, o óculos. Eu vou colocar algumas coisinhas também minha. E também a escrita, a roupa, Ana Underline Lícia. Ana Underline Lícia. Ela pediu tape só nos óculos. Poderia fazer só um vídeo, só com os óculos. Mas, como eu estarei fazendo aqui, eu também já agrego. Arroba, Ana Underline Lícia. Que já é uma inscrita faz muito tempo, muitos anos no canal. Arroba, Ana Underline Lícia. Então, atendendo o pedido seu tape nos óculos. E da nova netinha. Ela pediu com todos os detalhes que dá entrada dessa intro de vídeo caseirinho. Então, a vovó vai estar fazendo pra vocês. Então, vamos ao nosso ASMR. Pra você relaxar. Sentir que todos esses gatilhos vão te fazer dar arrepio. E você conseguir dormir. Então, eu vou começar pelo pedido da Júlia Silvia pediu das intros. Então, vamos lá. Aproximo, afasto. Skate, skate. eu vou atender todos os pedidos de vocês, netinho peço pra vocês terem paciência devagarinho a vovó vai fazendo tá bom? e alguns também essa ideia é da cabeça beijinhos pra Júlia Silvia beijinhos pra Ana Lícia flores tuque 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 aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto Aproximo, 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 afasto As Inês SML Da Pedrina Também São as idosas Chiques, elegantes Como eu Desculpa Se eu usei o termo idosa Mas eu sou uma turma da terceira idade Eu sou muito feliz Amo essa fase Espero que as minhas amigas Sejam carinhadas Acariciadas Não sinta que eu falei Por que hoje A gente tem que dar pra ver tudo que fala Se não Não quero magoá-la jamais Inês e a Pedrina SML É um canal muito lindo Se vocês forem lá e gostarem Fala bem pela vovó na SML Tá bom? Quando eu peço assim Outros que assistam ela Também vem conhecendo o canal da vovó Uma ajudando a outra Eu to meio emotiva Não é para não É porque eu gosto Da vida, mas a vida é bela A vida é linda Tem mais um óculos aqui Esse era do meu neto Que ele me deu Nossa Maria RapistegaTV Ele tem um canal Mas ele fica muito no game Jogos Que ele joga talvez conheça ele Tira Vá Fazendo os óculos Coitado Dando os óculos Vá A vovó tem Niopia, estigmatismo Bem forte Três e meio por quatro e dois Uma coisa assim Então quando eu tiro o óculos Eu enxergo tudo embaçado O óculos sempre me ajuda Vocês acreditam que eu Lecionei por 25 anos Gislosa infinitamente Professora de alfabetização primária Primeiro, segundo ano e reforço Na turma de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano Bom E graças a Deus Faz 15 anos que eu me aposentei Há 15 anos atrás Quando eu tava terminando, que eu fui Perdendo minha visão Aí eu ia escrever na rosa Eu antes usava régua, eu nem usava mais Porque eu já tava amendoada a fazer retinho Aí o que aconteceu? Ficava tudo assim, o tecido Porque tudo tava enxergando O que tem Agora eu vou fazer O pônus com as pulseiras Que não estava No scripting de tudo Suas palmas estão pesando E o soninho está chegando Hoje eu vou fazer Luis Ver bronca Lourdes Eltreme Solinho 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 E o soninho Sozinho, durmam bem meus amores, durmam bem, boa noite, amo vocês.